Música de introdução Ferruge na panzada Sem suai agora Agora que ele não cantou baixo, deu baixo Vamos ver como é que vem o ferruge lá Se abaixa filho Vem o ferruge na pochada Ganhou o jogo Ganhou o jogo, o ferruge não puxa aí ó Que é, poxa, deu o ferruge É verdade Trancada, abaixada o ferruge também E vai todo o ferruge Vem o ferruge Vem o ferruge Vamos, nunca foi lá pra ganhar Águas Nunca foi lá pra ganhar Vai o ferruge pro puxa E pegou Pegou e a bocha trabalhou E o carreteiro me deu em 10 Diz que pegou o jogo Rapaz, eu conheço um por um nessa bocha Ferruge na bocha Ferruge na bochada Águas claras Meu Deus do céu Sensuário Primeiro Trancou a bochada Ferruge Trancada a bochada Mas tirou só uma Trancada a bochada Pegou, tirou o ferruge E retrucou a dele Ferruge pra bochada Trancou a bochada Eram as bochas mesmo Não tem o que fazer com o homem Também é Tamo na malária Trancada Duas bochas, meu chefe Eram as bochada Descansa Eram as bo 끝 Descansa É Uma Bem